Olá pessoal, aqui quem fala é Gabriel Wendel e esse é mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, hoje eu irei fazer um vídeo bem rápido, bem objetivo, porque é um tema interessante e eu gostaria de propor aqui no canal. Então, aqueles que estudam a magia, o misticismo, o ocultismo, se deparam, claro, com a vasta literatura sobre o tema e muitos desses livros, dessas obras, são muito antigas, então você só irá encontrar às vezes em cebos. Então, eu encontrei um site muito bom que vende esses livros usados e eu gostaria de apresentar aqui para vocês. Se vocês não conheçam algum cebo nesse sentido online, então é claro que a gente vai no centro das cidades, você pode até encontrar, mas é dificuldade de você ter acesso, encontrar no local fisicamente esses livros. Então, o online te dá essa flexibilidade, não só de tempo, mas também de uma forma mais objetiva de você encontrar os seus livros. Bom, pessoal, esse site é um site que hoje já sofreu algumas atualizações, está bem dinâmico, o site está bem bonito, bem fácil de você acessar. Quero lembrar, pessoal, que esse vídeo aqui não está sendo patrocinado pelo site nem nada do tipo. É porque realmente eu recomendo, porque ele é muito bom. Então, já é um site conceituado, está desde 2005 online, então vários dados aqui interessantes de quantas pessoas compram, nível de satisfação. Então, tem toda a organização já do site, não só para quem vende o livro, mas principalmente quem compra. Então, algumas matérias dos jornais já falaram sobre esse site e, é claro, uma flexibilidade muito grande por questão de pagamentos. Então, cartão de crédito, em alguns casos, frete grátis. Você pode também emitir, inclusive, boletos. É bem fácil de você fazer a pesquisa pelo autor, nome do livro. Você viajar pelas abas, então você encontra, claro, não só livros relacionados ao misticismo, ao ocultismo, mas tem uma gama de sessões que você pode encontrar, talvez um livro que realmente saia muito mais barato. E a parte mais legal é que você pode criar suas listas. Eu tenho vários livros aqui marcados como favoritos e eu acompanho ele conforme eu vou lendo o que eu já adquiri, eu vou comprando devagarzinho toda essa listagem que eu já deixo salva no site. Então, ele separa por obra cada livro, então, autor, nome e assim sucessivamente. Então, são livros realmente bem interessantes para você conseguir achar no sebo. Então, o mais legal, quando você clica no livro, ele automaticamente já faz uma busca em vários sebos e vai encontrar sempre a melhor oferta. E você pode verificar o estado do livro pela descrição. Então, a pessoa que está vendendo, ele vai falar um pouco sobre como está a obra, se está rasgada, rabiscada. Então, é organizado ali pelos valores do livro. Então, você pode ver pela qualificação da pessoa que está sendo vendida, que é um cuidado natural que você tem que ter quando está comprando online no site desse tipo. Então, é tudo organizado de forma bem intuitiva para você conseguir efetuar a sua compra, o livro, de uma melhor maneira. E uma parte bem interessante é que tem várias livrarias que têm promoções. E essas promoções no sentido de frete grátis. Então, você, de repente, está querendo comprar um livro, o frete sai a R$12, porém, se você comprar mais um livro, o frete sai grátis. Então, é uma boa proposta, como é o caso aqui do livro em questão que eu estou colocando. E o frete sairia R$17, eu coloquei mais um livro, que seria o Pequeno Príncipe, e ele saiu gratuito, o frete desses três livros. Então, acaba compensando. O frete fica no lugar quase que de um livro. Até, inclusive, o livro está até mais barato. Então, vale muito a pena nesse sentido. E o próprio site, é lógico, de acordo com o seu perfil, já vai indicar vários livros de acordo com o que você costuma pesquisar, né? Pelo algoritmo. Então, tem vários livros realmente interessantíssimos que você pode comprar. E, às vezes, esse livro, por exemplo, de Elifas Levi, você compra aí a R$74, R$84. E, nesse site, você consegue encontrar R$40, R$35. Claro, às vezes, R$55. Então, é uma pesquisa que você tem que fazer naturalmente e levar em conta se é melhor você comprar no Cibo ou comprar em lojas, tá? Então, tem preços variados também e que, às vezes, talvez não compense. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Comentem aí no comentário dos vídeos se você já comprou o livro nesse site, o que achou, o que achou da proposta, se foi a primeira vez que foi apresentada, para a gente dialogar um pouco sobre esse tema, tá? E se você conhecer outro site também, deixa aí que a gente ajuda todos numa comunidade de informação. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Valeu! Tchau!